E antes de assistir ao vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal Casa Saudável e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos Suco Detox, excelente em queima de gordura Beba isso por 4 dias e você vai se espantar com o resultado Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Muita gente pediu por isso E hoje você vai conhecer uma receita especial de um poderoso suco detox que queima gordura Esta receita detox é muito simples de preparar E os seus ingredientes contém nutrientes que promovem a queima de gordura, especialmente a da barriga Antes de revelar a receita, entenda por que ela realmente funciona Um dos seus ingredientes desse suco detox queimador de gordura é a ameixa seca Um estudo recente na Universidade de Liverpool revelou que a ameixa ajuda a diminuir a cintura A descoberta veio depois que a equipe do professor de psicologia Jason Halford Recrutou 100 voluntários com excesso de peso que não costumavam incluir muita fibra na sua dieta A metade recebeu a tarefa de comer porções de ameixas passas durante os lanches E a outra metade foi orientada apenas a seguir o menu equilibrado Passado 3 meses de estudo O grupo que estava com as ameixas secas, 140 gramas por dia Para as mulheres é 171 gramas Para os homens conseguiram emagrecer 2 quilos E mais, contribuiu para queimar a gordura da barriga dos participantes Com uma redução média de cintura de 2,5 centímetros Valores realmente muito melhores do que o grupo de controle Outro ingrediente é o abacaxi Uma fruta que contém propriedades que ajudam na perda de peso Contribuindo para a perda de gordura corporal A água de coco é outro ingrediente favorável para a perda de peso e redução de medidas A razão principal é que sobretudo é uma bebida saudável ao conter menos calorias E conter outros ingredientes essenciais Ela pode até ajudar a perder peso e manter o seu peso também Culturas tropicais sabem tudo sobre os benefícios e a perda de peso Assim como outros benefícios da água de coco Pois eles a utilizam por muitos séculos O conteúdo da água de coco é 95% água e os outros 5% restante Consistem em nutrientes essenciais Incluindo a vitamina B, C e minerais como potássio, ferro, cobre, cálcio, fósforo, magnésio e sódio Outro poderoso ingrediente dessa receita São as sementes de linhaça Fonte de nutrientes importantes Como ômega 3 e fibras alimentares Estas sementes têm sido muito utilizadas nas dietas para perder peso Uma vez que vários estudos indicam que a linhaça é uma aliada das pessoas que querem perder peso e reduzir as medidas A semente de linhaça contém diversos benefícios para a saúde Incluindo o aumento da saciedade Diminuição de açúcar no sangue Atividade anti-inflamatória Acelerar o metabolismo e quebras de gorduras Facilitando a eliminação pelo intestino Receita de suco detox Queimador de gordura Ingredientes 1 copo com 200 ml de água de coco 1 colher de chá de salsa picada e desidratada 2 ameixas secas 1 colher de sopa de linhaça 2 fatias de abacaxi sem casca Modo de preparo Adicione todos os ingredientes no liquidificador e bata bem Deixe por pelo menos 1 minuto Adicione uma pedrinha de gelo no seu suco detox Sirva e beba em seguida Esses ingredientes produzem um pouco mais que 1 copo Para quantidades maiores Aumente proporcionalmente a quantidade de ingredientes Mas e vocês, gostou desta receita? Deixem nos comentários E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Curta, comente e compartilhe Casa saudável fazendo a diferença na alimentação e qualidade de vida Fiquem com Deus Uma ótima semana E até o próximo vídeo